Salve mundanos! A gente está aqui hoje indo lá para a Olímpia, lá nos parques aquáticos da Olímpia, interior de São Paulo. E a gente vai mostrar tudo para vocês lá no nosso blog de viagem, acompanha lá o vídeo. Tchau! Valeu! Salve mundanos! A gente está aqui no Termas de Olímpia by Mercury. Ai, muita água. Hotel aqui em Olímpia, no estado de São Paulo, águas quentes, tá? Aqui é uma instância termal, aqui. Mas é um acerto que estava muito gelado, né? É, mas de manhãzinha fica bem gelado, que está em junho. E o hotel, ele tem uma entrada do parque aquático, com Termas dos Aranjais, uma entrada exclusiva. É bem legal, ontem a gente foi no parque, foi a gente está aqui aproveitando o hotel. Foi muito legal! Foi muito legal! São duas piscinas aqui, interligadas por dois riozinhos, que servem como piscina infantil. E uma piscina que vai até outros rianos, com brinquedão. Só que se você acostumar com água gelada, você consegue. Porque eu não consegui, não. É muito gelada. É, a piscina infantil está geladíssima. E essas duas piscinas, você tem uma piscina, que é a piscina mais tranquila. E outra mais agitada, porque tem shows dessas coisas. Exato. E como o som está muito alto, a gente não consegue nem ouvir. Bom, então algumas impressões aqui sobre o hotel que a gente está. Os quartos têm uma concepção um pouco mais antiga, tá? Não é um hotel novo, tá? Mas o quarto é bem arrumadinho, precisa de algumas manutenções, tá? No meu quarto, por exemplo, já existem sinais de deterioração de alguns móveis, tá? Somente junto ao chão, etc. O pessoal deve passar pano, aquilo que dá uma apodrecidinha. E, por exemplo, o banheiro exala algum tipo de mau cheiro, entendeu? Provavelmente o vaso sanitário, aquela borracha que vem do vaso sanitário, já deve estar meio vencida lá. E está falhando nesse aspecto. O restaurante, ele é caro, dá mais de 80 reais por adulto e 40 e pouco por criança. E é um quilão, tá? Assim, você come à vontade. Tem refrigerante de refil, tá? Então, se não, refrigerante está incluso, suco está incluso. Mas a gente sabe que o custo disso aí é baixo, não justifica 80 reais, tá? Para um adulto. E é um quilão, comida bem normal, tá? Bem normal mesmo. Nada demais, nada demais. Eu achei caro por aquilo que oferece. Mesmo no café da manhã, não é um baita cafezão da manhã, não é nada disso. As piscinas são legais, tá? Essa piscina aqui com o brinquedão das crianças é uma piscina mais fria. É estranho, é uma piscina mais gelada. A piscina principal dos adultos é uma piscina mais quente, tá? Mas vale a pena. Estão sempre limpas, estão sempre legais. Está bem cuidado, a água clarinha, não tem cheiro. Não fica aquele cheirão de cloro forte na pele. Então, as piscinas ok, estão legais. Bate sol, tá? A exceção de manhãzinha, mas o resto do dia bate bastante sol. Não tem ninguém que fica passando frio. A temperatura é bem agradável. O bar da piscina, esse é um negócio. Eu não gostei. A gente pediu aí, tipo, batata com frango, batata, mandioca com, porção de mandioca com peixe. O peixe veio, o peixe frito, né, empanado, veio mega encharcado, muito engordurado. E o frango a passarinho veio seco pra caramba. Tipo, deixaram o negócio fritar muito mais tempo do que o normal. Então, reprovado. O bar da piscina não é legal. E o serviço de recepção também. Ele não é assim... A gente não pegou aquela alta temporada. Já teve vezes que eu vim pra Olimpia que, cara, assim, a recepção demorou muito. Demorou, tipo, uma hora pra fazer check-in de tão cheio que tava. Dessa vez não. Uns 20 minutinhos aí a gente já fez o check-in e já foi pro quarto. É um resort legal. Vale a pena vir. Mas tem muitos pontos ainda serem melhorados aqui. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal Mundo Vermundo e compartilhe aí. Valeu!